Então, eu queria agradecer ao Eduardo, acho que tem que controlar as emoções. Obrigada, obrigada pela atrasagem, obrigada pela atrasagem, obrigada pela atrasagem, obrigada por ter a oportunidade de mostrar tudo isso pra gente, e eu já vim fazendo esse trabalho e eu vi tudo que eu mudei, tipo, eu sou uma pessoa bem melhor, isso em duas sessões e por causa de... Obrigada. E por causa disso... Obrigada. Eu... Continue sendo essa função na aliança. Tipo, mostra pra gente a importância de, tipo, fazer bem ao próximo. Vou transmitir isso na maneira que tu vai com a pessoa, no sorriso, em todo jeito. A gente acha que é único, é uma pessoa excelente, excelente, fez o coração enorme e eu te agradeço por mudar... E mudar... Né, pessoal? Fazer o seu coração melhor. Agradeço aos estés, tipo, por toda a recepção... Tipo, toda a prestação que fizeram pra nós, vocês são excelentes, assim, toda a energia que vocês passaram pra nós também, inexplicável. E... Olha o grupo, né? Eu acho que... Eu acho que não podia ter um grupo melhor, assim... Todo mundo tem uma história, assim, inexplicável. E a gente conseguiu sentir... Eu conhecia já o Douglas, né? E eu nunca imaginei que a gente fosse ter uma energia tão forte. A Sabrina, o Jonathan, foram histórias, assim, que me marcaram demais. E... Enfim, todas as histórias que teve aqui na frente e até quem não contou... Eu acho que toda pessoa que tá aqui teve uma superação. E mesmo não contando, a gente percebe. Porque são pessoas boas. Vocês são maravilhosos. E levem... Todas as experiências que a gente teve aqui é indescritível. Eu não parei de chorar, né? Ainda! Mas... É... É indescritível tudo que a gente teve. Todas as sensações. Todas as experiências. É... É inexplicável. Inexplicável. Eu acho que... A partir de hoje... A partir do momento que a gente entrou aqui, a gente se tornou pessoas melhores. Porque se permitiu. Porque se aceitou. E porque... Porque a gente se amou em quatro dias. Em quatro dias a gente... Meu Deus! Quantas vezes a gente... Tipo, abraça, vira a rua e não dá bola. E aqui, toda vez que a gente se abraçava... Era bom. Era energizante. Era... Maravilhoso. E a gente esperava o momento do abraço. É... É fantástico. É... É... Tu tá num lugar de saber... E não ter noção do que vai acontecer. Mas não ter medo. Tu tá num lugar onde tu sabe que... Todo mundo se preocupa contigo. No bom sentido. Todo mundo quer teu bem. Todo mundo quer que tu evolua. É... Eu quero dizer que... Vocês todos juntaram o meu coração. E vão fazer parte da minha vida. Independente da... Estância... Eu espero... A gente poder... É... Se juntar mais vezes. Compartilhar momentos... Melhores das minhas vezes. E... Eu amei... Tudo que eu passei aqui, eu amei. E... É... Eu vou levar vocês pra minha eternidade. E pra minha vida inteira. E eu deixo com vocês um pedaço de mim no coração de cada. Muito obrigada. Uh! Bravo! Bravo!